Olá, eu sou Melina e hoje nós estaremos aqui com o painel sobre seguro saúde e seguro patrimonial. Hoje nós estamos aqui com a Júlia Queiroz Primo, da Vitae Group. Olá Júlia, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua participação. Júlia, então eu vou iniciar esse painel te perguntando um pouquinho quais as diferenças do seguro saúde aqui nos Estados Unidos e a diferença do seguro saúde no Brasil. Essa pergunta é super pertinente e eu gosto de conversar com os nossos clientes explicando bem essa diferença porque de fato é bem diferente, de fato tem coisas bem peculiares do mercado internacional, principalmente dos Estados Unidos, onde as coisas são de um formato que o brasileiro não está acostumado a lidar. Para início de conversa, eu sempre começo explicando que no Brasil a gente fala, a gente usa muito a terminologia plano de saúde, né? Plano de saúde. E todo mundo fala o tempo inteiro plano de saúde, plano de saúde e aqui a terminologia é seguro de saúde, né? Health insurance. Então, tá bom, Júlia, mas para mim isso dá no mesmo. Ok, parecido, tá? A finalidade é de te cobrir, só que a nossa consciência de brasileiro, por uma questão característica nossa, a gente tem por cultura entender plano como uma coisa que você paga e você tem direito de usar ele todos os meses de uma maneira que você, da mesma forma que você paga um plano de academia, um plano de telefone, né? Não é, é diferente, por exemplo, do seguro do seu carro. Você não bate o carro porque não é um plano de carro, é um seguro de carro. E nos Estados Unidos as pessoas têm de fato essa consciência. Então, alinhar a expectativa com o cliente de que ele efetivamente vai estar sempre tendo uma participação quando ele vai utilizar o seguro de saúde nos Estados Unidos, isso é fundamental. E aí a gente começa a destrinchar e falar sobre outras tantas diferenças, né? Perfeito. E, Júlia, a importância de se ter um seguro de saúde aqui nos Estados Unidos é obrigatório, não é? Como é que funciona? Estão sendo implementadas algumas leis, né? Principalmente para o imigrante, que estão tornando cada vez mais essa necessidade passar a ser de fato obrigatória. Na minha visão, é obrigatória por uma questão de ter que ter, simplesmente, independente do governo te obrigar ou não, tá? Então, assim, eu aconselho todo mundo a ter. A gente tem diversos produtos para vários budgets para atender pessoas de todas as classes sociais, mas é muito importante entender e saber que não é uma opção, pelo menos na minha análise, ficar sem nenhum seguro. Ou manter um seguro no Brasil, qualquer coisa eu volto para lá. Não, você não volta, porque no eventual sinistro, o grande risco está na situação que realmente você não consegue voltar. Você tem uma possibilidade de entrar no avião e voltar, se for uma coisa previamente marcada, se você conseguir ter alguns dias de antecedência para fazer um agendamento de uma cirurgia de joelho, para fazer uma reposição hormonal ou, enfim, uma consulta com o seu médico que você confia, até aí tudo bem. Mas, para isso, também temos seguros com cobertura abrangência internacional. Então, você vai ter cobertura aqui e também fora dos Estados Unidos, que seja no Brasil, no seu país de origem. Mas é muito importante que não fique sem a cobertura, porque no eventual sinistro, você vai estar descoberto num país onde o custo médico hospitalar é o mais caro do mundo. E isso realmente não faz sentido, pelo menos para mim. Você diria que é uma questão, então, de sobrevivência financeira para uma família imigrante que está chegando aqui? Eu diria que sim. Inclusive, uma das maiores causas de bankruptcy, que são falência, nos Estados Unidos, é por falta de ter um bom seguro, ou seja, por contas médicas. As contas médicas altíssimas fazem com que você tenha... E se o seu filho estiver hospitalizado, Melina, você não vai pensar duas vezes, você vai querer que ele seja tratado. E por uma questão de lei, legislação, aqui qualquer hospital tem que atender. Não importa se você tem ou não o seguro, a conta depois chega. E como você vai pagar, aí são outros 500. E aí você vai ter que se desfazer de patrimônio, você vai ter o seu nome sujo se você não pagar. Eles, obviamente, parcelam, né? As contas são realmente muito vultuosas. E existem pessoas que não podem arcar com um pagamento lump sum, né? Um pagamento imediato. À vista. Então, à vista, perfeito. Então, o que eles fazem? Eles dão a possibilidade de você parcelar. E tem pessoas que passam 20, 30 anos pagando uma conta médica. Perfeito. E existe, Júlia, alguma diferença entre um seguro para um estudante, para quem está viajando? Ou se a pessoa já é cidadã americana? Tem seguros específicos para estudante. Normalmente, as universidades oferecem, são produtos mais baratos, com uma franquia também um pouco mais baixa. Eles partem do princípio que a pessoa que está estudando, ela não tem um recebível, né? Ela não está fazendo renda naquele momento. Então, eles têm produtos específicos. Cada seguradora tem um produto específico para estudante. Mas, muitas vezes, as próprias universidades, elas oferecem esses produtos também. A gente trabalha com diversas seguradoras que existem essa diferenciação. Em se tornando cidadão, não há muita diferença de custo, de preço, para quem não é cidadão, para quem é green card holder. Esse não é um quesito muito relevante em termos de custo, tá? Mas, se for uma pessoa elegível, por exemplo, a ter uma ajuda do governo, ou seja, um Obamacare, né? Porque você tem um ganho de capital inferior a X mil dólares por ano. E aí, eu não tenho nem como te precificar, né, Melina? Porque, assim, uma família de uma pessoa tem que ter uma renda inferior a X. Uma família de duas, inferior a Y. Mas isso é depois de você ter o green card. Perfeito. Depois você tem o green card, depois que você tem uma série de, como é que eu posso dizer, congruências, né? Já laços firmes com os Estados Unidos, você já paga imposto nesse país, você estará apto a receber benefícios em troca do governo por tudo aquilo que você vem contribuindo. E aí, o Obamacare é um desses programas. Então, tem muita gente que chega aqui e fala, ah, mas eu não tenho ainda muita renda, eu vou aplicar para o Obamacare. Isso é um caso que os advogados de imigração, vários deles falam, né? Provavelmente você vai ter a oportunidade de conversar com alguns aqui. E esse é um tema que eles indicam para os seus clientes para que não peguem nenhum benefício do governo, porque isso atrapalha no processo migratório. Isso. E, Júlia, aqui nos Estados Unidos, a pessoa tem disponibilidade de, por exemplo, algo parecido como no Brasil, que a gente chama de SUS? Existe algo assim aqui nos Estados Unidos? É, com complemento ao que eu estava falando anteriormente, né? O Obamacare é uma ajuda beneficiada, subsidiada, perdão, pelo governo. E eles realmente, eles dão esse benefício, mas você está dentro de um seguro privado. Você tem um Blue Cross Blue Shield, vamos falar na língua dos brasileiros, a Mil. Você tem uma Etna, Sul América. Você tem um Avmed, Bradesco, e por aí vai. Então, você acaba tendo um subsídio para ter um seguro particular, porque não existe, Melina, não existe hospital público aqui, tá? Diferente das escolas públicas que são muito boas, não existe hospital público aqui. Então, esse é um quesito que o governo te ajuda a pagar um seguro privado, que vai te levar a ter um atendimento nos hospitais também privados, que são todos, né? Então, essa, infelizmente, não é uma opção para quem está morando aqui. E, Júlia, como é que a pessoa, como é que o cliente pode buscar uma boa seguradora? Quais seguradoras vocês trabalham? Como elas são selecionadas? Como funciona isso? Bom, aí é um princípio da Vitae Group, né? A gente trabalha apenas com seguradoras com rating das classificadoras mods, standard pools e outras classificadoras de risco, né? A gente busca sempre trabalhar com seguradoras B+, A-, A+, A2+, e por aí vai, para a gente manter um critério de satisfação, porque, no final, a gente não está falando de uma cadeira, de um patrimônio, de uma coisa que é... Você pode reconstruir, você pode fazer um replacement. São vidas, são saúdes. Então, realmente, a gente busca trabalhar com seguradoras de alto padrão, seguradoras sérias, seguradoras que tenham, realmente, fundo de caixa para manter ou para bancar aqueles claims, né? Aqueles sinistros mais altos. Tivemos clientes aqui com custo de contas médicas superior a 4 milhões de dólares em um único sinistro, né? Que foi um atropelamento, transplante de órgão também são sinistros muito caros. E, enfim, só para dar uma ideia de grandeza, um tratamento de câncer aqui nos Estados Unidos custa, em média, 300 mil dólares. Um tratamento, por exemplo, um parto, a conta chega, né? A conta original chega a custar, mais ou menos, entre 30 a 40 mil dólares. Então, os Estados Unidos, realmente, tem um custo médico hospitalar muito mais alto do que diversos outros países de primeiro mundo. Não dá nem para a gente comparar com o Brasil, porque o Brasil ainda tem a discrepância da moeda, né? A gente dá fala do currency, mas, enfim, é algo realmente bem preocupante. É importante para o imigrante que chega a ter essas informações, né? Com certeza. Vamos falar, então, um pouquinho sobre seguro patrimonial. Para o imigrante que deseja comprar uma casa, um carro, ou seja, um barco. Esses seguros também são obrigatórios, também são importantes? Como você vê isso? Seguro de carro aqui, nos Estados Unidos, é obrigatório. Ele varia, as leis são estaduais, né? Como várias coisas aqui nos Estados Unidos, as leis, elas variam de estado para estado. No estado da Flórida, especificamente, o liability, que é a responsabilidade civil, né? A gente chama no Brasil de responsabilidade civil. Ele vem embutido dentro do seguro do automóvel. E, com isso, a gente tem que prestar bastante atenção, porque o mínimo requerido pelo estado da Flórida, eu não acho que seja o suficiente para os nossos clientes, que são, que é um público que, enfim, entre classe A, classe B, né? E tem a possibilidade de acabar perdendo seus patrimônios por um eventual acidente. E acidentes acontecem. Ou seja, você pode acabar atropelando uma pessoa e você está liable, né? Os Estados Unidos é o país que tem, você está aberto para ser processado por tudo e por todos. Então, quanto mais a gente se proteger, melhor. E, às vezes, uma pequena diferença de preço é tão ínfimo, é tão pequena a diferença e você tem uma cobertura, o dobro de cobertura, o triplo de cobertura, por algumas centenas de milhares de dólares a mais na sua cobertura. Você tem uma diferença de 30 dólares no ano de pagamento no prêmio da sua pólice. Justamente, por a saúde ser muito cara aqui, é que, num caso de acidente, pode ser que a conta vá lá para cima, né? Isso é outra coisa importante, Melina. Elas se correlacionam. O seguro de carro num eventual acidente de carro, no atropelamento, o que entra primeiro, o que vai cobrir os custos médicos dessa pessoa ou das pessoas envolvidas, seja o motorista ou seja, terceiros envolvidos, primeiro vai ser a pólice do seguro do carro. Igualmente, se for um avião, a pólice do avião primeiro vai cobrir. Quando ela for totalmente extrapolada, ou seja, quando aquele benefício estiver zerado, aí o seguro de saúde entra como secundário. A mesma coisa com o barco. A gente teve um cliente que, há pouco tempo atrás, o barco dele explodiu. Graças a Deus, deu tempo dele e da família pularem, tiveram pequenos danos, pequenas queimaduras, mas o seguro do barco veio primeiro para cobrir uma parte das contas hospitalares e depois, imediatamente, entra o seguro de saúde como suplementar. Perfeito. Júlia, você pode falar um pouquinho para nós sobre o seguro residencial. Ele é obrigatório, não é obrigatório e também é comum no Brasil que você tem um suporte de pessoas para assistência de manutenção na sua casa. Como isso funciona? Então, Melina, o seguro de residência, o patrimonial, seja um prédio, seja uma casa, perdão, um prédio não, um apartamento ou uma casa, ele tem alguma especularidade. Ele não é um seguro obrigatório por lei. Porém, quando você faz um financiamento no banco, muitas vezes esse seguro é requerido porque o banco é seu sócio. Você não é dono, proprietário, 100% daquele imóvel e se alguma coisa vier a acontecer, algum sinistro, furacão que, enfim, assusta quem mora aqui na Flórida, é uma das grandes causas que nos preocupa e faz com que a compra pelo seguro seja alta, mas também a possibilidade de um fogo e etc. e ter a perda total do imóvel, o banco tem a sua participação, ou seja, parte dessa indenização é para cobrir o que você deve ainda ao banco e aí você tem a possibilidade de comprar um novo imóvel, de fazer um outro refinanciamento. Com relação à sua segunda questão, Melina, não é comum que aqui nos Estados Unidos se dê esse serviço agregado de pessoas para virem fazer serviços terceirizados, a sua geladeira quebrou, a linha branca, você tem uma assistência, infelizmente não. Número um, porque a mão de obra aqui é muito mais cara do que do Brasil, proporcionalmente falando, e segundo, porque a necessidade desse seguro não é tão reconhecida pelos brasileiros e foi um modelo de venda, foi uma massa de manobra que se fez no seguro nacional brasileiro para que houvesse uma busca maior por esse tipo de seguro, o que aqui não acontece, as pessoas acabam entendendo, até pelos furacões, enfim, tantas coisas que a gente tem aqui que podem afetar o nosso patrimônio e fazem com que as pessoas fiquem um pouco mais atentas a essa proteção. Perfeito. Júlia, eu quero te agradecer imensamente em nome da USA Global Institute, essas informações super valiosas para os imigrantes que estão chegando aqui, do Brasil de uma cultura totalmente diferente, então essas informações são realmente muito importantes, muito obrigada. Eu que agradeço, Melina, obrigada você pelo convite, espero poder ter ajudado, esclarecido as dúvidas que são de fato dúvidas super pertinentes, né, que todo mundo tem, nós quando chegamos aqui tivemos, com certeza, e a gente está de braços abertos esperando todos vocês por aqui, dispostos a sanar qualquer tipo de dúvida, fazer cotações, para que vocês saibam mais ou menos custos dos produtos, e mais uma vez, obrigada. Eu espero que este conteúdo tenha feito sentido para você. Se você ficou com qualquer dúvida, entre no nosso website www.usaglobalinstitute.com e agende uma consulta personalizada.